Fala pessoal, vamos dar uma olhada aqui então fazer um update do Bitcoin, vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem que ficar de olho aí para os próximos dias, então deixa aquele like para apoiar e bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, fazer aqui uma análise técnica bem rápida para vocês, eu acho que a gente está aqui ainda em uma região de lateralização, a gente tem que ficar de olho na região dos 45, mas o Bitcoin está aqui batalhando aqui na região dos 43 com dificuldade de conseguir romper eu vou comentar para vocês aqui o motivo disso aqui e a gente tem alguns pontos importantes, eu comentei para vocês nos últimos vídeos, eu estou aqui agora novamente pessoal com esse viés um pouco baixista vou explicar para vocês ao longo do vídeo e comentar sobre a manipulação também no mercado, a gente tem coisas importantes que eu vou comentar, é muito importante que você fique até o final do vídeo aqui que eu vou mostrar algo para você aqui que é interessante para a gente começar também juntos aqui olhar mais de olho, ficar mais de olho, vocês comentarem também aí no grupo, isso é importante aliás participe aqui do Telegram aqui embaixo, a comunidade lá tem 11 mil pessoas então se você não está participando, vai lá participar, vale muito a pena então deixa aquele like e bora lá então iniciar aqui a análise então pessoal, aqui no Bitcoin, a gente está nessa lateralização, primeiro vou estar no diário aqui para situar a gente vocês sabem já disso, a gente está aqui nessa lateralização e agora aqui a gente está formando essa cunhazinha tá pessoal, aqui vamos puxar o gráfico 4 horas, fica um pouquinho mais fácil da gente ver então temos essa cunhazinha aqui agora para o Bitcoin, deixa eu só até mudar esse meu mouse porque isso aqui faz um barulho chato né, o pessoal não gosta aqui esquece que tem dois mouse, um é barulhento, outro não então a gente tem essa cunha aqui pessoal né, formando então o que acontece, isso aqui é um padrão né, bearish, mas não é por isso que eu estou bearish aqui tá, um viés um pouco mais bearish, vou mostrar para vocês apesar de os indicadores de sentimento estarem bons aí, tá de certa forma aí com long short waste abaixo de 1 aqui agora nesse momento tá, tem outras coisas que estão me incomodando aqui um pouco eu vou mostrar para vocês de novo, tá bom então pessoal, essa cunha aqui, ela é um padrão é um padrão bearish, a gente tem que fazer de olho aqui agora é o seguinte, ó, na minha opinião, aqui no gráfico de quatro horas, essa região aqui próxima aos 42 que a gente estaria provavelmente, né, rompendo esse padrão aqui para baixo, tá então a gente pode vir aqui e testar essas regiões aqui ainda, aí embaixo, aqui na região próxima dos 42.300, testar essa cunha aqui embaixo e fazer um pump para cima aqui, né, dando espaço para o Bitcoin, né, a gente vai ter que ver como vai se comportar o mercado aqui, né porque a gente tem que, se a gente ver o indicador de sentimento piorando, né a coisa, o Bitcoin pode se romper para baixo mas a região dos 42 é importante ficar de olho a gente faria aqui, né, ó, até um padrão topo duplo aqui nessa região, tá então tem que ficar de olho mesmo aqui formando esse Mzinho então fiquem de olho com isso aqui, tá região dos 42 e mais importante aqui no diário a gente tem também fechamento do candle, de candle aqui, ó na região dos 41 mil dólares, ó então essa aqui é a região que a gente tem que realmente ficar de olho aqui até inclusive ontem o professor Edgar comentou, né sobre o Max Payne ali do, né, dos contratos futuros ali que tem a, o, que tem no caso aqui, né, pessoal a, o fechamento aqui, o encerramento dos contratos futuros vai ser amanhã, tá então é uma data importante a gente pode esperar bastante volatilidade então tá na região dos 41 mil aqui a região, o Max Payne dos contratos futuros inclusive falou aqui, tá, no vídeo dele, tá então vou deixar aqui o link aqui em cima para vocês assistirem assista esse vídeo, ficou muito legal deixa aqui o like de vocês também no vídeo do professor Edgar, tá muito bacana esse vídeo dele traz informações bem, bem interessantes aí para a gente acompanhar tá, eu fico muito feliz com ele mandando as análises aqui dele tá, realmente muito bacana a contribuição dele para a comunidade então galera, região dos 41 é importante a gente ficar atento aqui também, tá pra mim é uma região que a gente tem que até avaliar aqui, né a gente pode, tem um suporte para o Bitcoin aqui suporte no 41, aqui no VPVR no curto prazo e também aqui nos 39 mil dólares, tá então isso que a gente tem aqui agora é ficar de olho se a gente puxar aqui os 4 horas, pessoal a gente pode dar uma olhada no seguinte algumas coisas importantes a gente tem uma pequena divergência aqui divergência bearish aqui no RSI então é importante ficar atento isso aqui está acontecendo não só para o Bitcoin a gente tem uma leve divergência bearish aqui 4 horas a gente tem aqui o RSI então fazendo topos descendentes aqui enquanto o Bitcoin está fazendo topos ascendentes então é um padrão que a gente vê aqui direto acontecendo aconteceu aqui também, aqui a gente tem uma divergência também o preço caiu a gente tem outra divergência aqui acontecendo essa aqui é a análise técnica mostrando para vocês a mesma coisa aqui, fiquem de olho a SP500 também está fazendo a mesma coisa aqui se a gente olhar a gente tem aqui também a SP500 fazendo algo parecido aqui, a gente tem então topos aqui para SP500 só, topos ascendentes aqui enquanto o RSI ele está aqui fazendo topos descendentes então essas divergências na SP500 aqui elas funcionam de certa forma bem a gente teve essa correção aqui mas enfim, a gente está em uma região de resistência aqui também só fazendo uma pincelada da SP500 também mostrar para vocês que a gente subiu muito aqui então a gente tem que ter uma correção significativa para SP500 não é normal o preço ficar subindo subindo, subindo aqui há dias então a gente tem que ficar de olho aqui para SP500 eu diria que uma correção pelo menos aqui pessoal a gente olhar Fibonacci essa região aqui dos 44.300 a gente tem que ficar de olho então eu acredito que isso pode acontecer a gente está aqui numa região de resistência que eu já comentei para vocês em outros vídeos então topo fundo aqui a gente pode ver próxima região de 68 então tem que ver essa aqui é a região que eu falei para vocês que a partir daqui pessoal tem que ficar de olho porque a gente pode ter correção forte para SP500 até adiantando aqui eu sei que estão misturando aqui as coisas mas o índice do dólar também que está fazendo um padrão aqui uma padrão triângulo aqui então tem que ficar de olho nisso aqui também estou acompanhando não vou fazer análise aqui do real mas a gente sabe que o real deu uma boa subida em relação ao dólar bom para os brasileiros comprar Bitcoin mais barato então aproveitem pessoal está dando oportunidades no mercado também a gente começar a também botar aí aos poucos acho que dólar apesar de uma moeda que vai ao meu ver vai perder mas em relação às outras moedas no mercado a gente tem que ir se expondo também em dólar comprando porque eu acho que o dólar é uma moeda forte e bem representativa no mundo ainda não vai perder a sua geomonia acho que pelo menos não agora mas essa oportunidade de poder se expor em real é interessante mas o dólar está aqui agora nesse padrão que parece aqui formar uma bandeira aqui então fiquem de olho a gente romper isso aqui para cima a coisa pode ficar interessante para os pequenos mas é que agora estou esperando na verdade uma certa retração aqui do dólar na verdade vamos ver se o dólar conseguir aqui fazer um pivôzinho de alta pode ficar interessante mas a gente pode ter retração aqui também do dólar isso levaria a esses pequenos eu vou continuar subindo um pouco mais então tem que acompanhar esses dois gráficos aqui mas os pequenos não necessariamente falando com vocês eu acho que a gente tem aqui está em uma região já para esperar aqui uma certa retração mas eu não sou especialista aqui de análise esses pequenos fazer uma análise técnica muito simples mas eu quero ver se aprimora um pouco mais para poder ajudar vocês que tem uma correlação importante com o Bitcoin então galera em relação ao Bitcoin tem essa divergência isso aqui está um pouquinho me preocupando eu queria mostrar para vocês também aqui algo importante que aqui no Highblock a gente tem antes vou mostrar para vocês as liquidações então a gente tem um pool de liquidação muito forte aqui para baixo o delta está bem grande aqui na Binance então a gente tem regiões de liquidação muito forte até próximo essa região dos 39 41 mil dólares até a região aqui próxima dos 40 mil dólares aqui a gente tem mais liquidação então aqui na verdade atualizando o Highblock essas liquidações dos 39 aqui a gente não tem tanto mais não mais 40 mil dólares aqui 41 até os 40 mil dólares a gente tem pontos de liquidação que o preço poderia buscar então mais liquidação aqui abaixo onde a gente tem mais aqui nesse momento é a região dos 41.300 próximo aqui dos 41.300 a gente tem bastante liquidação aqui na na Buybit também que é o corretor importante também tem mais temos mais liquidação aqui abaixo então tem que ficar de olho pode ver como o preço vai buscar certinho aqui a gente tem regiões de liquidação o preço vai buscar certinho enfim então tem que ficar de olho aqui pessoal a gente tem isso aqui pra mim é um ponto que que o mercado vai buscar esses esses investimentos de liquidação aí tá é é importante ficar de olho ainda mais nessa 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 região aí de que a gente tá é de lateralização tá isso aqui funciona muito bem aconselho vocês ficarem de olho outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também aqui agora que as baleias estão fazendo aqui tá então a gente pode ver que as baleias aqui são os top traders aqui tá os 20% dos traders que estão que representam aí 80% do mercado em termos de volume nesse momento aqui apesar de eles estarem aqui também de certa forma né reduzindo o seu aqui esse aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó esse indicador a gente tem aqui os top traders long short positions tá então que essa é azul a gente tá caindo aqui em relação as longas tá então o pessoal tá um pouco shortando aqui agora no curto prazo e aqui também as sardinhas aqui no todo mercado também tá de certa forma aqui né shortando aqui um pouco também tá tem que ficar de olho nisso mas o que é interessante pra ver é que a alavancagem aqui que essas baleias estão usando é bem mais alta a gente tem aqui alavancagem média aqui na casa dos 20 20 vezes aqui enquanto aqui a gente tem uns longs bem mais abaixo na região dos 8 então o mercado tá aqui as baleias estão alavancando aqui né no short então a gente tem um delta grande aqui entre shorts e longs tá então geralmente esses traders aqui eles são não são não são as sardinhas né essas aqui são as traders que tem mais que operam mais volume no mercado aí a gente tem instituição também operando aqui os contratos futuros tá galera então dá pra dar uma ideia aqui que eles estão eles estão um pouquinho mais eles estão um pouquinho aqui na minha opinião bearish aqui tá no curto prazo temos aqui as liquidações mais abaixo que é importante ficar atento tá essas divergências também que eu mostrei pra vocês e também essa cunha aí que é tá um pouquinho é complicada tá galera e outra coisa que eu quero comentar pra vocês agora pra gente fechar o vídeo né vai ser um vídeo curto aqui pra mostrar pra vocês na verdade uma coisa antes que eu quero comentar também que tá bearish aqui é a dominância pessoal a sua dominância caindo aqui tá então a gente tá tendo essa correção isso aqui é uma coisa que me incomoda também tá então fiquem de olho aqui na dominância e e pra fechar aqui pessoal só lembrando vocês aí então do fechamento dos contratos futuros aí que vai ser amanhã tá inclusive eu tô montando um treinamento aqui hoje eu fiz uma uma aula aqui é falando sobre isso né mas é uma outra aplicação dos contratos futuros que é importante ficar atento tá mas aqui então até puxei aqui ó esse contato futuro que é interessante aqui do que tá atual aqui na semente tem fecha dia 25 de março tá aqui né o data fechamento iniciou aqui no dia 27 de setembro e olha só curioso que eu quero mostrar pra vocês olha esse contato falta aqui de acordo com a Coingeco aqui puxando ele falta ele falta aqui cerca de 20 horas pra expirar tá então esse contato começou aqui no dia 27 de setembro de acordo com esse site da CME grupo aqui tá e olha que interessante pessoal vou mostrar pra vocês aqui que no dia 27 de setembro olha a gente tava com preço aqui pro Bitcoin voltar pro gráfico aqui diário mostrar pra vocês dia 27 de setembro o preço do Bitcoin tava aqui mais ou menos na casa dos 42, 43 mil dólares exatamente aqui e agora a gente tá aqui no fechamento do contrato no fechamento do contrato a gente tá aqui de novo nessa casa aqui dos 43 mil dólares galera então eu pergunto pra vocês temos manipulação ou não tem manipulação aí galera então é isso tem que ficar de olho tem muita manipulação no mercado os contratos pra gente é importante ficar de olho eu tô tentando trazer pra vocês mais essas informações pra gente poder ficar de olho nisso mas eu espero volatilidade aqui agora até amanhã então fiquem de olho moderem na alavancagem de vocês eu tô com viés um pouquinho mais bearish aqui no curto prazo apesar aqui dos indicadores de sentimento eles estarem aqui mais bullish aqui no aqui no TRDR a gente tem então o long short rate caindo aqui tá abaixo de 1 mas pessoal só lembrando vocês aqui que esses indicadores aqui o pessoal comenta muito no grupo do Telegram o long short rate tá abaixo de 1 tá bullish vamos comprar e tal mas pessoal se eu voltar aqui vamos puxar aqui o diário só mostrar pra vocês algo interessante o long short rate que quando ele tá abaixo de 1 ali em regiões de resistência não é um indicador que a gente tem que nossa agora tá vamos comprar é um indicador que é interessante a gente ficar de olho mas não é um indicador que vai me dizer que eu vou poder de fato comprar não sei porque não tá carregando aqui o meu gráfico deu algum problema aqui no TRDR vou tentar carregar mas basicamente quando o long short rate tá abaixo de 1 numa região de suporte a gente corrigiu muito a gente de fato pode ter oportunidade mas quando a gente tá numa região de resistência pessoal esse indicador não funciona muito bem inclusive ele mostra que quando a gente tá subindo com preço a região de resistência quando tá o long short rate abaixo de 1 geralmente a gente tem um efeito oposto aí então isso eu queria mostrar pra vocês aqui mas o TRDR eu não sei por que não tá me ajudando mas a gente pode ver aqui no curto prazo depois de dar uma olhadinha aqui no topo a gente tem essa região o long short rate tá aqui nessa região aqui em cima a gente tá de certa forma aqui no valor elevado o long short rate tá aqui embaixo e a gente corrige o preço igual então isso acontece se vocês verem o gráfico diário no TRDR ou outra ferramenta que vocês podem acompanhar vocês vão ver que quando o long short rate tá em região de certa resistência com preço lá em cima ele não é um indicador muito bom pra gente se basear e ficar mais bullish não tá bom então isso que eu quero dizer pra vocês tá então por isso eu tô aqui levando em consideração todos os cenários aqui pessoal eu tô um pouquinho mais bearish aí tá então a região pra gente ficar atento na minha opinião é a região dos 41 mil dólares que eu acho que é importante tá e tome cuidado aí também pra não não exagerar aí na na alavancagem pessoal porque aqui agora nesse momento aqui em termos de criação pra cima a gente tem que colocar stop aqui na minha opinião tá nessas regiões acima aqui dos 45 tá então se for aqui alavancar se for entrar com a mão tem que botar um stop na minha opinião aí acima das regiões aqui em cima dos vou botar aqui pro gráfico tem que ficar um stop aqui em cima dessas regiões aqui tá quase aí nos 45 quase 46 tá pessoal então tem que botar um stop aqui em cima tá e a oportunidade do preço pegar essas regiões aqui até os 41 tá 42 41 mil dólares então a gente não tem aqui uma relação risco retorno muito boa deixa eu dar calcular pra mostrar pra vocês aqui agora cadê aqui na ferramenta de short aqui então a gente tem aqui entrando se a gente entrar no short aqui né eu idealmente ter entrado mais em cima eu não entrei no short aqui não tá pessoal então a gente teria aqui um stop aqui nessa região com target aqui né a gente não tem um risco retorno muito bom tá então esse é o problema todo por isso que eu não tô aqui também querendo entrar no short nesse momento a gente pode tentar botar um alvo um stop mais curto mas espero volatilidade pro mercado pras próximas 24 horas pelo menos aí fechamento desse contrato então tem que ficar de olho tá pessoal então basicamente essa aqui é a análise de hoje pra vocês espero que vocês tenham gostado aí se vocês gostaram então deixa aquele like pra apoiar e a gente se vê amanhã aí pra mais um vídeo então um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto